Oi galera antenada, estamos aqui no Memorial da América Latina, acabamos de assistir a peça Sem Pensar com Denise Fraga. E vai rolar agora uma entrevista coletiva com Denise, não perca. Fiquem antenados. Denise, você é casada, tem dois filhos, tem algum momento na peça que você vê semelhança com a sua vida? Ai graças a Deus, não. Não, mas eu tô brincando, mas é... Depois que eu fiz essa personagem, que eu comecei a ensaiar a Vicky, e quando você ensaia um personagem, você... qualquer personagem pro ator, ele dá uma, como diz assim, uma ativada naquele canal ali. A gente trabalha com sentimentos, né? A gente empresta, de certa maneira, a nossa emoção pro personagem, né? Então você, de alguma maneira, ativa aquela mulher nervosa dentro de você. Você tem que deixar ela no teatro e ir pra casa. Mas aquilo fica ativado, aquele canal. Eu acho que todo personagem, se você não tomar cuidado, não que você... que você... que o personagem grude em você e você não consegue mais largar o personagem. Eu não acredito nisso. Mas se você não cuidar, você fica com aquele canal da mulher à beira de um ataque de nervos ativada. E eu me lembro que quando eu tava ensaiando, e os meus filhos, até depois que assistiam a peça, falavam, olha a Vicky, hein? Porque você até fica até se policiando mais, né? Mas o teatro, os ensaios, né? É sempre um mergulho. As pessoas são... como diz... O ensaio de teatro é uma hora onde as pessoas se expõem muito, né? Você conta muito da sua vida, todo mundo fala das suas emoções, da sua vida, do que acha do personagem, uma história que contou, que nem eu contei hoje aqui no debate, uma história pessoal minha, você acaba contando pra botar mais ingredientes nesse bolo, né? E é óbvio que você se... fala daquele dia que eu briguei, que a gente brigou, tal. Mas graças a Deus a minha família é bem mais harmoniosa. E aí, galera? A gente tá aqui, suas apresentadoras de plantão. E a nossa amiga Fer aqui acabou de entrevistar a Denise Fraga. Então, Fer, como é que foi entrevistar ela? Cara, até agora eu tô sem palavras. Vocês entendam? Ela é muito fofa, muito simpática, super inteligente. E eu peguei na mão dela e eu abracei ela. Tô muito feliz, assim, a peça é maravilhosa. Nossa, hoje foi maravilhoso, tudo perfeito, eu amei, foi uma experiência incrível. Eu andei pesquisando umas coisas, e foram umas coisas que eu já sabia por si só, que você interpretou na peça Rir e Coçara, só começar. É, cerca de mil e seiscentas vezes a empregada olímpia. É verdade, fui. E cada vez que você interpretou ela foi, assim, única. Foi como se você interpretasse ela pela primeira vez. E foi incrível, esse modo que você tem de interpretação, assim, incrível pra mim. Eu gostaria de saber se você tem uma tática, se você tem como, assim, se você já se acostumou com isso, se já virou uma coisinha meio gotiva. Eu espero que tenha sido assim, né, que tenha sido eu parecendo a primeira vez. Porque eu acho que o grande, como diz, a grande função do ator é justamente fazer aquilo que parece morto, vivo. Ou seja, você já sabe que você vai botar a mão aqui, toda noite você vai botar a mão aqui, aí daqui a pouco você tá fazendo isso automaticamente. Que nem a Maria cheia de graça com você, você nem presta atenção. O que a gente tem que fazer como ator é percorrer aquele trilho, que já é um trilho, com realidade. Trazer à tona, fazer aquilo ser vivo, toda noite. Eu fiz o traíro e coçar mais de 1.600 vezes. E foi uma peça que me ensinou muito isso. Quando eu tava achando, eu falava, nossa, agora eu não vou conseguir mais. Eu acho que já tá automático e tal. Eu descobria de novo esse brilho, essa coisa de fazer. E eu acho que isso é uma concentração. Oi, pessoas. Estamos aqui de novo com a Vitória, que foi nossa câmera durante todo o processo. E como é que foi estar perto da Denise, ver a entrevista, participar da entrevista coletiva? Como é que foi? No momento eu fiquei muito nervosa, né? Na hora que eu fiquei sabendo que eu ia gravar a entrevista, eu fiquei muito nervosa. Eu falei assim, putz, eu tenho que me controlar, eu tenho que ficar calma. Aí a hora que começou, eu falei assim, putz, e agora, né? Mas foi muito tranquilo. Será que a gente consegue? Que deu. Foi muito, bateu. Olá, olá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.